O carro da Ega que deu uma volta Esse aí de Santa Rosa para Porto Alegre Primeiro ouro e prata do vídeo de hoje Seguido de Unisul De Tramandaí para Porto Alegre É, é Como o feriado hoje está bem Forte O que temos aqui em Porto Alegre, gente É Empresa Cruz A serviço, tá? Venha Vamos conferir ali Olha, eu saí de lá achando que ele ia vir para cá Coitou a piada Olha aí, meu povo O carro a serviço da Penha Vamos conferir aqui Esse aí de Porto Alegre para Garopaba Saída 21h45 Veículo aí, semi-leito Se eu não me engano, ele é 42 lugares Com apoio para as pernas Uma boa reclinação O chassi é Scania Se eu não me engano, é O K360 Então é isso E olha aí Brasil Sul Presente hoje no vídeo Esse aí Porto Alegre Maringá Acho que vai aguardar Plataformas aí Para fazer o embarque Enquanto isso Vamos ir Santa Cruz Nova Palma Porto Alegre Carro aí No serviço executivo Scania K360 IB É um carro da Planalto Porto Alegre Vamos ver Alegrete Alegrete Porto Alegre Para quem não sabe Para vocês que têm curiosidade Quando os carros param Especificamente Onde está esse carro Da Santa Cruz São para embarque Quer dizer Descarga De encomendas Tirar e colocar Então assim Pelo menos Nas movimentações Aqui Vocês sempre vão ver Fora de prata Conalto Entre outras empresas Sempre param aqui Então É para isso Tá bom O Ego encostrando Para embarque Encostrando Encostando Buscar bonito Né gente Ó Sem cortes Vamos pegar o Capitanense É É O O Capitanense Aqui Ligou os motores Também Está para sair Porto Alegre Para Curitiba Sai da 21 e 15 Saindo lotado E lá Vem ela Caxiense 21 e 30 De Porto Alegre Para Caxias do Sul Esse aí O Lousada 21 e 30 Comum É Infelizmente Não deu Para identificar Ó Chegou ali Mais um carro Da Ouro e Prata Esse de Porto Alegre Para Horizontina É isso mesmo Via Santa Rosa E 3 de Maio Chegar mais perto Só para ter certeza Linha 382 De Porto Alegre Para Horizontina Interessante Nunca Tinha visto Essa linha É O movimento Não para Vamos agora É de Planalto Porto Alegre Está aqui O que a gente pegou Chegando É Agora tem o Viajo Tour Carro bonito Rodinha Enromada Bem cuidado Chegando Chocolate quente Porto Alegre Para São Nicolau A Serviço A Serviço Por E Prata E Agora Vamos Com Pento Sem Identificado Ó Isso Agora É Saber Será Que o Brasil Sul Vai encostar Ainda Não Ainda Não Hein A saga Brasil Sul Aquele Que não Consegui Encostar Tadinho E Vamos Invictus Da Penha Novo Hamburgo Curitiba Vamos Saber Que esse carro Passava Aqui Porto Alegre Não Leite Total Enquanto Isso Vamos De Ouro E Prata G6 A Hein É Chegando No G7 Trucado Vamos Para Alegre Para Florianópolis Ou Está Se Vista Da Eucatu Ou Da Santo Anjo Pelo Letreiro Parece Ser Del Catur Né Vamos Ver Será Que já Vai Marcar Será Que Vai Guardar Horário E Lá Tras Lá Que Temos Lá Ó Vida Unissu Vamos Ver Se Se Viver Aqui Pela Placa Não Não Identifiquei Esse É De Erechim General Câmara É O carro Da Unissu Para onde Eu falei Com vocês Onde Os carros Fazem Carga E Descarga De Encomendas Ó Tem Um Saindo Vamos Ver Qual Que É Catarinense Catarinense É Para vocês Verem Que Porto Alegre É Uma Cidade Com Tanta Demanda Que Abriu Um Extra Extra DD Dos Famosos 68 Lugares E Está Saindo Lotado Gente Esse É Um Horário Extra Agora Vem O Vamos Ver Agora Eu quero Identificar Ah Se você Deu Catu É Pelo Pela Fonte Do letreiro Deu Para Saber Mais ou Menos É Enquanto Isso Vamos De Unisul De Porto Alegre Para Seda Canoa Acho Que é Campina Da Lagoa Não Não é Campina Da Lagoa Não Agora Vamos Com Esse Aqui Viajo Tur A Serviço Douro e Prata É forte Mais um Mais um Chegando ali O Santo Anjo Vai dar embarque Provavelmente A Florianópolis Agora Um G7 Trucado Da Planalto E Esse Porto Alegre Uruguaiana Semidireto A Florianópolis A Florianópolis A Florianópolis A Florianópolis A Florianópolis A Florianópolis A Florianópolis